.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. . . Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. . . Sexta-feira, 23 de junho de 2023, a edição do RCN Notícias está no ar. E no telejornal desta manhã você vai saber. Casa do Trabalhador volta a atender sem o agendamento. O oficial de justiça encontra cachorro em situação de maus tratos, tempo estável e sem previsão de chuva para o final de semana. E a Secretaria esclarece a população quanto à prevenção da febre maculosa no Mato Grosso do Sul. E a Suzano prorroga o prazo para o curso de auxiliar de produção de celulose. 6 horas e 36 minutos. Vamos saber agora os destaques da nossa equipe de reportagem. Começando por ela, a Renata Pardo. Olá, Israel. Muito bom dia. A partir de hoje, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda está disponível. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem para contar quem são os grupos que irão receber essa restituição. Combinado, Renata. Está 6 horas e 36 minutos. Agora vamos saber o destaque com ele, Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, imagina, você está dormindo, um ladrão entra na sua casa, rouba a sua TV e na hora que você acorda, meu amigo, você depara que a televisão não está mais no local? Isso aconteceu ontem aqui em Trasagos. Eu conto em detalhes todas essas ocorrências no plantão policial, Israel. Combinado. Não pode dormir no ponto, viu, seu total? O total de 1.000 no ponto, pronto. Brincadeira, né? O que é isso? 6 horas e 37 minutos. Vamos conferir como fica o tempo aqui em Três Lagoas. Após várias manhãs geladas, sexta-feira amanhece com temperatura agradável. O sol aparece mais cedo e o céu fica com poucas nuvens. A temperatura sobe logo pela manhã. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a temperatura máxima deverá chegar a 32 graus. Em Paranaíba, a mínima 14 graus e a máxima de 30 graus. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 16 e a máxima deverá ser de 30 graus. Em Inocência, mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Água clara, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus. 6 horas e 38 minutos. Eu estou chateado com o senhor, viu, Antônio Luiz? Ai, ai, ai. Por quê, meu caro? Hashtag magoado. Porque ontem, bom dia, bom dia pro senhor também, bom dia. Porque ontem esquecemos de avisar os nossos amigos, ouvintes, telespectadores e internautas que seria a noite mais longa do ano, Totó. Verdade, verdade. Agora, por quê? Porque é a rotação da Terra que regula essa coisa da temperatura, das estações do ano e tudo mais. O anteontem foi o inverno e isso culmina com o solstício de inverno. Aqui pra nós, solstício de verão lá pro hemisfério norte. Ou seja, a inclinação da Terra faz com que nós estejamos um pouco mais longe do sol. O nosso hemisfério aqui. E por isso, no dia seguinte, dá-se a noite mais longa do ano. Viu? É. Aquário em Júpiter também. É, não tem a ver, né, só o sol. Eu acho, inclusive, que os astros não têm nenhuma importância em relação às pessoas. Mas, enfim. Tem quem acredite, né? Agora a Lua não, viu? É. A Lua influencia. É, meus amigos, sextou, viu? Sextou por aqui com muita informação, inclusive a informação de que ontem foi a noite mais longa. E nesta sexta-feira, o tempo estará estável em Mato Grosso do Sul e sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aí aos 28 graus em Três Lagos e a mínima registrada aqui em nossa cidade, né, foi de 16 graus. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, a intensa massa de ar seco que atua em grande parte do Brasil, central, provoca este cenário com o sol e a variação de nebulosidade. A previsão é que não haja chuva no estado nos próximos 10 dias. E para você que está nos acompanhando pela TVCHD, canal 13.1, belíssimas imagens deste amanhecer do nosso repórter cinematográfico Max, né? Foi só falar, já deu um sinalzinho que ele está lá mexendo nas camas, mostrando que a imagem é ao vivo mesmo, né, seu Max? Muito obrigado, tá? Isso mesmo. Aliás, 20 graus aqui em Três Lagos nesse momento, a umidade relativa do ar está boa, 61% e tem que chamar atenção, inclusive, por essa umidade relativa do ar, que nós vamos ter um inverno mais seco. Então, a importância é da gente se hidratar. Fica difícil tomar água? Então, toma chá, né? Bastante suco, mas tem que se hidratar bastante, porque a secura do ambiente mais o tempo frio, isso é ótimo para a gente pegar uma gripe, um resfriado, né? A renite também agradece. Para quem tem renite, é uma coisa maravilhosa. Esse clima seco, poerento. Eu já tive meus 10 minutos de espirro hoje pela manhã, que é uma coisa normal, né? Pois é. Quando o Totó fala em se hidratar, gente, é água, um suco, tá? Não é o suco de cevada, não. Não, 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 não. Esse não dá certo, não. Aliás, esse desidrata. Desidrata, exatamente. Hoje é sexta-feira, o povo costuma, né, abusar um pouco aí. Vai com calma. Isso. Vai de leve. Aprecie com moderação. Isso. 6 horas e 42 minutos, o pessoal já está mandando aqui o bom dia no Facebook do JP News, Facebook Cultura TVC. Daqui a pouco a gente vai interagir com vocês, porque agora eu vou para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva, que chega com as ocorrências policiais. Ei, meu amigo. Ei, meu amigo. É como eu falo no TVC agora. Zero dias de paz, né, Albert Silva? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Uma excelente sexta-feira para toda a nossa audiência. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por todo mundo estar assistindo a gente aí nessa sexta-feira. Pois é, Israel. Todos os dias, né, a gente se depara com várias ocorrências no nosso plantão policial aqui em Três Lagoas. Mas antes da gente falar das ocorrências, vamos mostrar, né? Nós estamos aqui no estacionamento da Fira Central aqui em Três Lagoas. A gente já se depara aqui com o pessoal já trabalhando, já indo aí para o trabalho. Aqui a gente vê aqui a Avenida Rosário Congro, sentido aqui ao Hospital Auxiliadora, sentido também a BR um pouquinho mais acima. Portanto, um dia bem tranquilo. Temperatura na casa dos 20 graus, sensação térmica aí de 17, 18 graus aqui. Ainda tem que usar uma blusa, ainda porque a gente está com aquela sensação de frio. Hoje até estava conversando com o Max, o Israel, falou assim, eu vou me arriscar a não usar uma blusa, né? Mas não teve jeito, não. Tem que usar uma blusa, sim, porque a sensação ainda é de frio aqui em Três Lagoas. Pois é, Israel. Agora a gente vai falar com as ocorrências das últimas 24 horas. Você que está acompanhando aí o nosso RCN Notícias. E a gente falou essa semana, a semana inteira, sobre golpe, né? E ontem também teve mais um golpe. Dessa vez uma mulher de 41 anos. Ela procurou a terceira delegacia de Polícia Civil para registrar aí um boletim de ocorrência alegando que viu no Instagram uma postagem de uma amiga de infância. Tudo começa aí, né, Israel? Pela amiga, pela rede social, pelo Instagram. E ela viu que essa amiga de infância tinha uma postagem sobre investimento no Pix. Foi o que aconteceu ontem. Ontem a gente falou desse falso investimento de Pix que as pessoas vão publicando aí. Acaba atraindo aí algumas pessoas. E as pessoas acabam, né, caindo em um golpe. Então tem que tomar muito cuidado. E não foi diferente. Ela acreditou aí que a amiga estava, assim, trabalhando com esse investimento. Começou a conversar com uma outra pessoa que estava intermediando aí, né, de repente, aí esse pagamento. E aí ela investiu, viu? Acabou criando uma confiança. Investiu 400 reais na expectativa de que iria receber 3.500 reais. E o que que aconteceu, Israel? Ela foi lá e depositou. Minutos. Passou. O que que aconteceu? A amiga bloqueou ela, viu? A amiga é outra pessoa que estava intermediando. Também bloqueou ela aí no WhatsApp. Aí ela se deparou que sim, caiu num golpe. Procurou a terceira delegacia. E registrou aí o boletim de ocorrência. Porque ela se deparou, infelizmente, que caiu em um golpe na confiança aí da amiga. Ela não estava conversando com a amiga, estava conversando com outro intermediário. Portanto, todos os dias a gente se depara com essa situação de golpe aqui em Transagoas, Israel. E essa semana não foi diferente. Foi todos os dias a gente contou casos de pessoas que, infelizmente, caiu em golpe aqui no nosso município. Que coisa, hein, Albert Silva? Que coisa. Agora há pouco nós falávamos dos aços, né, Totó? É preferível que você aí de casa, que está a caminho do trabalho, acredite no signo, mas desconfie muito das redes sociais, viu? Verdade. Desconfie das redes sociais porque as pessoas acabam aí clonando. Na verdade, o termo que usa é hackeando contas, né, e publicando falsos investimentos. Agora, impressionante é que se os juros da poupança deu zero, 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 um, a pessoa acredita que fazer um investimento de cem reais na rede social vai receber trezentos, quatrocentos reais. Que conta é essa, seu Totó? Não existe. Eu gostaria de saber também qual é o raciocínio, né, qual é a lógica disso. Poxa vida, se as pessoas dizem que estão bem informadas, mas caem em contos desse tipo, aí é difícil. Ô, Albert Silva, e o cidadão que dormiu aí, rapaz, e recebeu a visita do cumpade Lalau e acabou levando as coisas dele, hein? Conta pra gente. Baita de um susto também pra esse homem de 41 anos, morador do bairro Santos Dumont aqui em Transagostes, que também registrou um boletim de ocorrência na terceira delegacia de polícia civil aqui em Transagostes. Ele alegou que ficou até meia-noite, ô Israel, assistindo televisão, de boa, assistindo a TVC, assistindo a programação da TV Cultura, de boa, tava lá assistindo televisão. Aí ele pegou num sono. Nessa que ele pegou num sono, ao acordar por volta das 4 horas e 50 minutos, ele percebeu que havia furtado a sua televisão. Então, entraram na casa dele, ele nem percebeu, roubaram aí, furtaram aí a sua televisão e furtaram também uma parafusadeira, né? Uma parafusadeira da Maquita. Então, aí, um baita de um prejuízo e também um baita de um susto. Esse homem aí acabou procurando também a terceira delegacia, registrando aí o boletim de ocorrência. Mas o fato, que é que no boletim de ocorrência, ele disse que a casa, que estava apenas com o portão, estava encostado e a porta da casa dele estava aberta. Portanto, deu sorte pra quem? Pro ladrão, né? Que aproveitou a oportunidade e acabou furtando aí a televisão e a parafusadeira dele. Então, acabou registrando aí o boletim de ocorrência. Tem que tomar cuidado, viu? Chegou a noite, tem que trancar a casa, tem que colocar o cadeado, tem que trancar a porta, né? Porque o bandido não dorme, viu? Ele pensa 24 horas, né? Como que ele vai cometer os delitos. Ele não para, ele fica pensando, né? Então, numa oportunidade que ele viu aí a casa aberta, né? Acabou aí vendo a porta que estava aberta. Meu amigo, a oportunidade estava aí, acabou entrando, levando a televisão. E aí, esse homem de 41 anos acabou aí só percebendo após, né? O belíssimo sono que ele teve aí na madrugada, por volta das 4h50 da manhã, que tinham entrado dentro da casa dele, levado aí a televisão e também a parafusadeira dele, Isael. Obrigado, Albert. Brincadeira, hein? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É um santo remédio, depois de um dia corrido de trabalho, né? Chegar em casa, tomar aquele banho, relaxante, deitar no sofá e assistir uma boa programação. Ah, isso é verdade. Meu amigo, é um santo remédio pra pegar no sono. Relaxante, né? Relaxa, você fica... Muito bom. Agora, deixar a porta aberta, o portão aberto, também já é querer abusar demais. Verdade. Apesar que nós estamos num município, numa cidade, que às vezes isso te proporciona. Eu já não teria mais esse pensamento, não. É verdade. Do jeito que está, né, ultimamente. Foi-se os tempos, né? Infelizmente. Infelizmente, Três Lagoas já não é mais aquela cidade pacata do interior. Três Lagoas sofre aí com os percalços do progresso. Isso. Olha só, falei até bonito agora. Bonito, bonito. Bonito. O velho gostou. Como diria, né? A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Você fala, dormiu de porta aberta. Agora, brincadeira, o cara levou a TV do homem, né, rapaz? E agora? Como é que vai fazer hoje ou não? Pra assistir o RCN? Pra assistir o RCN e o TVC agora? TVC agora. Ah, não. Só ouvindo pelo rádio. Verdade. Ou pela internet. Verdade. Continuando aí pela internet ou pelo rádio. Mas é uma coisa que, como você disse, a ocasião faz o ladrão, o ditado é bem isso mesmo. O ladrão procura facilidades. Mas, se tiver dificuldade, ele não quer. Gaiato. É. Ele quer facilidades mesmo. Se a gente facilita, aí vai acontecer. Seis horas e cinquenta minutos. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro pessoal das redes sociais. Facebook.com, JP News, MS, Gilson Botaro, Rose Moreira, Margarete Lopes, a Rosana Batista, Noemi Medeiros, o Domingos Andrade, a Regina Maria, a Gedalva Tenória, a Luzia, Lúcia Rodrigues e meu amigo, o Tenente Cândido estão aqui já nos acompanhando e mandando aquele bom dia especial. Gente, vamos dar um pulo até Paranaíba? Porque olha só esse caso. Ao fazer a intimação oficial de justiça, encontra um cachorro em situação de maus tratos em uma residência. Quem traz as informações é o Alex Santos. É. Um oficial de justiça de 45 anos encontrou um cachorro em situações de maus tratos no último sábado ao fazer uma intimação de uma idosa de 65 anos em uma residência localizada no bairro Jardim América, aqui em Paranaíba. Conforme informações do boletim de ocorrência, esse oficial de justiça informou que foi até um imóvel realizar uma intimação quando verificou que havia um cachorro de pequeno porte que estava magro e abatido. O oficial acabou acionando a polícia que constatou que o animal estava em péssimas condições. O cão foi recolhido e foi levado para uma clínica veterinária, onde a médica responsável afirmou que ele estava com anemia, desnutrição e também precisaria realizar exames. Esse caso foi registrado como maus tratos na delegacia aqui de Paranaíba. Esse animal foi recolhido e levado para essa clínica veterinária, onde segue nos cuidados. O tal do ser humano é algo que precisa ser estudado. Em algum ponto, deu errado. Não é possível. Não é possível. Porque tantas barbares que nós acompanhamos e nós temos que noticiar, infelizmente, é difícil, né, rapaz? Até que o pobre do animalzinho, que não tem nada a ver com a história, também sofre as consequências desse bicho chamado homem. Seis horas e cinquenta e dois minutos, conforme anunciado no final de maio pela Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Três Lagoas promoveu o pregão eletrônico finalizado na semana passada para compra de diversos itens pelo município. Pelo município, desculpa. Porém, durante o processo licitatório, a compra de alguns medicamentos não teve êxito, ocasionando o que conhecemos como itens fracassados, termo técnico utilizado para as empresas participantes que não atendem aos critérios necessários para efetuar a compra dos medicamentos ou licitação deserta quando os fornecedores não apresentam cotações para o produto. Dessa forma, da lista total de medicamentos pactuados, aqueles adquiridos com recursos próprios em que a Prefeitura compraria para suprir as necessidades da farmácia central, cerca de 23% não tiveram êxito, ou seja, 151 itens, 35 não chegaram às farmácias municipais. Para entender melhor, durante a licitação que foi finalizada na semana passada, os medicamentos que concluíram o certame como fracassados apresentavam valores acima da tabela de preço da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, responsável pela regulação econômica do comércio e medicamentos no Brasil. Já itens desertos findaram a etapa sem nenhuma empresa apresentar a cotação para o produto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, geralmente é previsto que aconteça essa dificuldade com alguns itens, porém, este ano o número foi bem maior do que o previsto. A Secretaria Municipal de Saúde informa que já solicitou um novo processo de licitação para aquisição dos itens que não foram comprados e orienta que alguns medicamentos como o sinavastina, o sabutamol, podem ser adquiridos pela farmácia popular com preço acessível à população. Outra orientação da Secretaria é conversar com o médico na hora de receitar a medicação e verificar se há possibilidade de trocar por outro que não esteja em falta na farmácia do município. Então está aí a Prefeitura esclarecendo a falta de alguns medicamentos na farmácia central de Três Lagoas. 6 horas e 55 minutos e as mensagens chegando aqui, Sr. Totó. Não para de chegar mensagens pelo Facebook. O nosso WhatsApp, Totó, 3509... Claro, 3509-7500 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp para todo o Grupo RCN. Qualquer uma das emissoras, dos jornais, do portal, é o 3509-7500. Aliás, você inclusive pode participar da promoção Grupo RCN e paga seu boleto através do... Ah não, ah não, ah não, não acredito. Você ainda não está participando desta promoção. Meu amigo, me passa a receita para tirar tanto dinheiro, porque eu estou aqui já no dia 23, já desesperado para o mês virar, para chegar ao quinto dia útil. Já pensou? Uma sexta-feira, véspera de São João, amanhã, você podendo receber 100... De 100 a 500 reais. 300 até 500 reais. Promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Para participar, gente, é muito fácil. Todos os programas do Grupo RCN, o RCN Notícias, o TVC Agora, a Cultura FM, a Band FM, todos os programas têm uma senha. Aqui eu vou contar só para você, hein? Boleto Elétrica 3, tá? Só para você aqui entre nós. Mas você também pode acompanhar a nossa programação e ir anotando. E vai mandando a senha para nós no 3509-7500. Aí, meu amigo, é só chamar a sorte, mas chama com força mesmo que ela vem. Outra alternativa para aumentar ainda mais as suas chances é participando, comprando nas lojas participantes. Isso. E tem muita loja, meu amigo. Tem várias lojas aí. E tem restaurante. E tem posto de combustível. E tem ótica. Comprou, pagou, faz, escaneia lá o QR Code, pronto. Já está participando. É muito fácil, né? Não, pelo amor de Deus. Muito fácil. Atenção, diretoria do Grupo RCN, libera aí, nós também podemos participar. Conhecer muito legal aí, rapaz. Olha, rapaz, eu gosto de bingo, gosto de loteria. Eu participo até na rifa da rua lá de casa. Até o bolão de sábado, né? Amanhã já? Amanhã, ué. Estou dentro, rapaz. Pensa. Você acha que eu não vou participar, meu amigo? Opa. E você aí, então, que está me ouvindo, então, bora participar aí dessa promoção. Grupo RCN paga o meu boleto. 6 horas e 57 minutos, meu amigo Antônio Luiz, pulgo, totó. Tem um recadinho especial para você. Isso mesmo. Vamos lá falar agora do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. Esse pronto atendimento aí, que é o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos especialistas, 24 horas. Isso mesmo. Dia todo aí, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar aí, pronta à disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são cerca de 20 convênios atendidos, além do particular, tá? Com o suporte completo deste hospital, que existe aí há 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Certo, Israel? Muito bem, seu Totó. Deixa eu mandar um abraço para Maria Regina dos Santos, o Ribamar Leite, lá no Macapá. A Thelma Brum. Que tal começarmos uma manhã com uma atitude positiva e pensamentos de felicidade? Bom dia, meus amigos. Bom dia, Thelma. A Sônia Mariana mandou uma mensagem aqui, dizendo que o Jardim das Violetas... É, aqui no Jardim das Violetas estamos esquecidos. Ô, Sônia, tá passando por obras aí no Jardim das Violetas, né? Mas vamos anotar aqui, vamos procurar aí os responsáveis do setor público para verem como está o andamento dessas obras, tá bom? A Thelma Brum, Israel e Totó. Hoje em dia não podemos nem ficar no portão de casa, foi-se o tempo de dormir com a janela aberta. É, é verdade. De duas, uma, né, Thelma? Ou você recebe a visita do ladrão ou do mosquito Aedes aegypti. Aí complica, porque os pernilongos também, né? Também, exato. Nem no frio da trégua. E não é convidado. Pois é, o Emílio Ramon também lá na Vila Piloto, um abraço para o pessoal da Vila Piloto. E o Benedito Odinei Oliveira, que está lá no Jardim das Américas. Ô, rapaz, ó, audiência total em vários bairros aqui de Três Lagoas. Sete horas em ponto? A entrevista já está pronta. Já está pronta. Então vamos ver o seguinte, vamos dar uma pausa. Certo. No próximo bloco, gente, nós vamos falar de emprego. É uma oportunidade principalmente para as pessoas com deficiência PCD. Eu volto já. R.C.N. Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box. João Carrato, 1040. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. R.C.N. Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Sete horas... Opa! Sete horas e três minutos desta sexta-feira, 23 de junho. Vamos falar de oportunidade de emprego. A Suzano, em parceria com o Senai, prorrogou até o dia 30 de junho o prazo de inscrições para o curso de auxiliar de produção de celulose, exclusivo para pessoas com deficiência aqui em Três Lagoas. E sobre este assunto, eu converso a partir de agora com a Mônica Catânia, gerente de gente e gestão da Suzano em Três Lagoas. Bom dia, bom dia, Mônica. Bom dia, Israel e a todos os ouvintes. Tudo bem? Oi, obrigado por ter aceito esse convite de participar e esclarecer para a população essa ótima oportunidade. Antes de mais nada, o objetivo deste curso, Mônica? Bom, Israel e a gente que agradece, né, a Suzano, que agradece a oportunidade de estar aqui divulgando nosso movimento de capacitação e desenvolvimento na unidade de Três Lagoas. E eu quero aproveitar e contar uma boa notícia, né? Além do curso de auxiliar de produção de celulose, nós estamos ofertando também mais um curso de capacitação para Três Lagoas, que é o curso de ajudante florestal. Ambos os cursos têm o propósito, né, de fomentar o desenvolvimento de pessoas com deficiência para apoiá-los na sua inclusão no mercado de trabalho e, quem sabe, também na própria Suzano. Que bacana, hein? Mas vamos lá, então. A Suzano tem como esse objetivo também a inclusão social, né? E nada melhor do que trazer essas pessoas, PCD, para junto e mostrar que são pessoas produtivas. É isso mesmo, né, Mônica? É isso mesmo. E uma forma, né, da gente apoiar todo esse movimento de empregabilidade, né, ajudar com que essas pessoas ocupem um espaço no mercado de trabalho, é oferecendo qualificação e desenvolvimento. E aí, nós temos nessa jornada com a gente já há três anos, o Senai e o IEL nos apoiando nesse processo de levar capacitação para as pessoas na comunidade onde a Suzano atua. E a gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro dessa iniciativa aqui em Três Lagoas. E hoje, esses programas fazem parte da estratégia de cultura da Suzano e em todas as nossas unidades no Brasil. Quais são os requisitos, né, para as pessoas PCD que possam se candidatar a uma dessas vagas aí desse curso? Ótimo. Os requisitos são bastante simples, viu, Israel? Como o nosso objetivo é abranger o maior número de pessoas possível. Então, nesse momento, eu vou falar bem pausadamente, porque eles são um pouquinho diferentes para cada uma das turmas, tá? Vamos começar pelo curso de auxiliar de produção, que é o curso que as inscrições terminam na próxima semana, como você comentou, no próximo dia 30 do 6, porque o curso já começa na primeira semana ali de julho, né, logo na sequência, no dia 7, nós já teremos aí o início das aulas. Para este curso, é necessário ter apenas 18 anos, um laudo médico constatando, né, que é uma pessoa com deficiência, porque o curso é exclusivo, é dedicado para esse público, residir em Três Lagoas, então o foco é desenvolver a comunidade local. O profissional vai precisar também ter disponibilidade para realizar o curso no horário noturno, de modo presencial, no Senai, que é o nosso grande parceiro da capacitação. E para os homens, é necessário também apresentar a dispensa militar. Um ponto importante, no quesito escolaridade, para este curso, é necessário apenas o ensino médio completo. E observe, Israel, que a gente não está pedindo nenhum tipo de experiência, muito pelo contrário, o objetivo do curso é proporcionar para as pessoas um aprimoramento, para aqueles que já conhecem, que eventualmente trabalham nas operações industriais, ou conhecer esse ambiente para aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a indústria. É um objetivo de desenvolvimento e capacitação mesmo. O curso dura, em média, 35 dias, então é um período bastante curto, mas com uma carga horária bem bacana, um conteúdo bem bacana para as pessoas. E a Suzano está oferecendo um diferencial como um incentivo para os estudos, uma bolsa de 500 reais para todos os treinandos. E aí, chama a atenção aqui da população de Três Lagoas, quem tiver interesse, corra, faça sua inscrição, porque nós temos vagas limitadas, né? São 16 vagas apenas para este curso. E para o curso de ajudante florestal, então a gente também contempla aí o time que quer trabalhar na floresta, o curso é um curso de ajudante florestal, também dura, em média, de 35 a 40 dias, período noturno. Os requisitos básicos são os mesmos. Maior de 18 anos, reservista para os homens, a dispensa militar, também será ofertado no horário noturno, laudo médico. Diferencial desse curso, escolaridade. Para o time florestal, a escolaridade é ensino fundamental completo, justamente para que a gente possa abranger um número maior de pessoas. E também iremos contemplar estes treinandos com a nossa bolsa incentivo de 500 reais, tá? Muito bem, Mônica. Gostei de ver, porque quando eu conversava com a Renata sobre essa iniciativa da Suzano, realmente mostra que o mercado precisa de mão de obra qualificada, e nada melhor do que a própria indústria ensinar a essas pessoas o modo correto de se trabalhar. Agora só, Mônica, já estou recebendo várias mensagens aqui. Para o time do setor florestal, apenas o ensino fundamental. Para o time da indústria, o industrial, o ensino médio. Se a pessoa, o candidato, for terminar o ensino médio neste ano, ele pode também se candidatar? Nesse momento, não. Ele precisa ter o ensino médio completo, porque aí a gente está falando já de um contexto de aspecto técnico, de formação de grade, da licença do curso junto ao MEC. Então, a gente tem algumas questões mais técnicas que nos limitam na questão da escolaridade. Então, a gente precisa do ensino médio completo nesse momento para o time da indústria. Você me disse o número de vagas, né? São 16 vagas aí para este curso, né? Caso ultrapasse, eu fico na torcida aqui, que realmente ultrapasse, que várias pessoas realmente vão atrás aí para fazer inscrições, vai abrir esse banco de reserva? Como é que a Suzano vai trabalhar com esse número de vagas? Vamos sim, Israel. Hoje são 16 vagas para cada curso, né? Então, a gente está falando aqui de uma população de 32 pessoas que poderão participar desse movimento de capacitação. E a gente gera esse banco, porque aí, entendendo que a gente tem demanda necessária para compor outras turmas, a Suzano faz esse movimento de fazer turmas posteriores junto ao Senai. Foi assim que a gente está perdurando já há três anos com essa iniciativa de formação aqui em Três Lagoas. Muito bacana. Onde é que eu posso fazer a inscrição? Onde é que eu posso levar meus documentos para participar deste programa, Mônica? Excelente. As inscrições, elas estão sendo feitas unicamente online pelo site do IEL. E eu vou falar o site aqui bem pausadinho para que todo mundo consiga aí anotar. E se precisar, a gente repete, não tem problema nenhum. Então, o site é www.ms.iel.org.br. Para formalizar a sua inscrição, a gente precisa acessar o canal. Lá vocês vão encontrar todas as informações que eu trouxe aqui, com todo esse nível de detalhe, explicando um pouquinho mais como que funcionam os cursos e poderão fazer as suas inscrições. Porém, Israel, para dar suporte aí para a nossa população, como a gente tem a parceria também com o Senai, né? Que é a instituição que efetivamente vai realizar o curso junto com a Suzano, o Senai se disponibiliza como um ponto de informação e de apoio para aqueles que precisarem de suporte para realizar a sua inscrição. E aí as pessoas podem estar indo presencialmente no Senai, que fica ali na rua José Amigo, Congruz Bastos, 1313, ou buscando orientação junto à secretaria, no período diurno e noturno, através do WhatsApp, que é o 992424694. Mônica, eu vou pedir para você novamente repetir apenas agora o endereço eletrônico e o WhatsApp, né? Porque as pessoas realmente anotem e também possam entrar em contato. Então, por favor, tá, Mônica? O WhatsApp e o endereço eletrônico, por favor. Perfeito, vamos lá. População de Traslagos, anotem aí. Canal de inscrição www.iel.ms.iel.gov.br WhatsApp 992424694. Lembrando que o atendimento via WhatsApp é o período diurno e noturno. Muito bacana essa iniciativa da Suzano. Isso mostra realmente que cada vez mais esse mercado industrial precisa de mão de obra qualificada. Mônica, eu acompanho aí a população, vou às ruas de muitos bairros, e que a gente ouve, né, e percebe que muita gente quer trabalhar na indústria. Mas, no entanto, não tem essa qualificação nem a capacitação. Aí a Suzano vem, abre as portas, principalmente para os nossos amigos PCD, que isso comprova que são pessoas que podem produzir e produzem muito bem. Então, está aí essa ótima iniciativa da Suzano. Isso também mostra esse gargalo da falta da mão de obra qualificada, né, Mônica? Mostra sim, Israel. E essa iniciativa da Suzano está muito ligada à nossa cultura mesmo, ao nosso DNA. Suzano acredita que ela precisa, e tem potencial, como uma marca empregadora, de ajudar a construir uma sociedade melhor, mais equalitária, né, levando capacitação e desenvolvimento para que as pessoas, um profissional mais preparado, ele tem mais chances no mercado de trabalho, inclusive dentro da própria Suzano, né, como você disse. Nós também somos demandantes de mão de obra qualificada, então, por que não ajudar, né, levar capacitação para a nossa população? Porque a gente tem um foco e um grande interesse em, cada vez mais, ter dentro do nosso quadro de colaboradores, pessoas das regiões onde a Suzano atua, né? Então, essa iniciativa colabora diretamente com isso e com o nosso direcionador de cultura, né, que reconhece aí o quanto que uma empresa mais diversa, mais inclusiva, é também um diferencial competitivo no mercado. Tá certo. Mônica, quer acrescentar algo a mais ainda nesse nosso bate-papo? Já falamos do número de vagas, 16 vagas, falamos que são para dois setores da Suzano, setor industrial e também o time florestal, o endereço para que você possa tirar mais dúvidas, tirar suas dúvidas, esclarecimento de dúvidas e também fazer inscrições, mas deixo aberto os microfones aqui do RC Notícias para você queira acrescentar algo mais. Perfeito, Israel, quero sim. Queria reforçar com a população de Três Lagoas que o curso é realizado no período noturno, então aqueles que eventualmente ainda não conhecem do nosso setor, tenha curiosidade, essa é uma grande oportunidade de conhecer, né, e aí não tem uma limitação para aqueles que trabalham, que já tem uma jornada aí diurna, né, o curso é no período noturno junto ao Senai, que temos a bolsa de 500 reais, que é uma bolsa incentivo e suporte durante todo o processo. Lembrando também que o curso será 100% custeado pela Suzano, então as pessoas não terão nenhum tipo de despesa, e eu gostaria de destacar ainda dois pontos que o nosso curso contempla. Um deles é interação com o time de liderança da Suzano, então os nossos colaboradores estarão presente, ministrando aulas, dividindo um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência, então esses treinandos terão oportunidade de interagir com a nossa equipe. Ao longo do curso, nosso time de recrutamento e seleção também se fará presente, fazendo um bate-papo individual com cada aluno, para que a gente possa entender, né, se ele tem interesse no setor, se ele se interessa por uma carreira na Suzano, fazer um mapeamento de perfil, então também temos esse plus, né, que é um algo a mais aí que o nosso curso oferece, além de, no processo de encerramento, proporcionar com que essas pessoas conheçam um pouquinho mais da nossa unidade. Então nós temos aí uma visita, contemplando o nosso processo florestal e o nosso processo industrial. Mônica, só para a gente deixar bem claro que este programa vai atender, neste momento, pessoas PCD, pessoas com deficiência. É isso mesmo, corretíssimo. O foco é dar oportunidade para pessoas com deficiência da nossa comunidade de Três Lagoas. Tá certo, eu conversei com a Mônica Catânia, gerente de gente em gestão lá da Suzano Três Lagoas. Obrigado, Mônica, um excelente sexta-feira e um ótimo final de semana para você e toda a equipe da Suzano. Obrigada, Israel, pelo espaço. Suzano, fica muito grata. Acho que é muito importante os canais de comunicação nos apoiarem nesse momento para que a gente leve informação para a população de Três Lagoas e a gente espera aí ter sucesso na formação dessas duas turmas que a gente oferta neste momento. Um grande abraço a todos. Obrigado e boa sorte aí. Se é cultura da Suzano, nosso compromisso é levar a informação a este povo de Três Lagoas, não é mesmo, senhor Totó? Isso mesmo. E que maravilha essa iniciativa. Eu gostei, não? Boa, bacana mesmo, bacana. Porque aquela visão de pessoas com PCD de quem ficar em casa, cadê? Não, não, não. Bora trabalhar, produzir, de carteira assinada e uma excelente empresa. E claro, uma grande oportunidade. Opa, fazer uma carreira belíssima no setor industrial. 7h18, aquele recado especial, meu amigo Totó. Vamos lá, vamos falar da Vidrobox. A Vidrobox está aqui há 24 anos realizando sonhos e sempre trazendo aí soluções, qualidade, beleza e estilo para a sua construção. O atendimento é personalizado, os produtos são inteligentes, exclusivos para o seu conforto e também a sua segurança. E a Vidrobox fica ali na João Carrato 1040. O telefone é o 35214042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Israel. Muito bem, seu Totó. 7h19. Nosso amigo Albert está por aí? Tá. Deixa eu já acionar ele que está direto das ruas de Três Lagos, porque tem mudança no trânsito hoje aí, Albert, ou é apenas na Feira Central? É com você, amigo. Tem mudança sim, Israel. A gente está aqui no estacionamento da Feira Central aqui em Três Lagoas, um comunicado aqui que a Feira Central pela Rua Esplanada vai estar interditado devido a obras da Prefeitura. Então, a Prefeitura está comunicando aí a população. Nós já estamos vendo aqui o pessoal já trabalhando ali e o que acontece? Comunique que a partir de hoje o acesso à Feira pela Rua da Esplanada, que é a rua que está logo atrás, lá atrás daqueles tablados lá, tá? O que aconteceu ali? Ali vai estar fechado devido ao cercamento da área onde está sendo construído aqui, onde você está acompanhando aí, né, pela TVC, canal 13.1, pelas redes sociais aí, o novo Shopping Popular que já está em fase de terraplanagem e também de estaqueamento. Com o final aí da Rua Esplanada impedido de transitar, o consumidor que quer vir aqui até a feira, Isael, deve chegar à feira pela Rua Alexandre Abraão, né, que é pelos fundos, ou pela Rua João Dantas Pilgueiras, ou pela própria Rua Rosário Congro. Então, para você que quer vir à feira, fique atento aí, porque quem trafega ali pela Rua da Esplanada está fechado devido a esse cercamento aí onde está sendo construído aí o novo Shopping Popular aqui em Translagoas, que é também uma grande expectativa, né, Isael, para que esse Shopping Popular seja construído o mais rápido possível. E essa região aqui de Translagoas está ficando cada vez mais bonita. Nós temos aqui a feira, vai ter aqui o Shopping, mais à frente aqui o Monumento, o Terminal, aí nós temos ali a cultura ali à frente, depois nós temos também lá à frente a NOB. Portanto, essa região central aqui de Translagoas está aqui em pleno desenvolvimento aqui nos últimos anos. A gente vê também o canteiro aqui de obras aqui pertinho aqui do Hospital Auxiliadora, né, para ficar bem melhor aqui para a população de Translagoas, o pessoal que transita aqui pela Rosário Congro. Portanto, está em obras, então está dado o recado aí, Isael. Está certo, Albert Silva, obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouco você volta aí com mais informação direto das ruas de Três Lagoas. sete horas e vinte e dois, eu quero mandar um abraço aqui especial para a minha amiga Renata Cristina e também para a Regina Ferreira que está desejando uma ótima sexta-feira e peço também aí para que meu amigo Totó participe desta conversa porque neste clima de sextou, véspera de São João, os efeitos dos solstícios de inverno que nós falamos no início do programa, né, da noite mais longa que nós tivemos. Dois efeitos sobre o solstício de inverno. Achar os destroços do submarino. Puxa, é verdade. Né? E implodiu. Pois é. Assunto que tomou as redes sociais, muita gente fizeram piadas, outras se comoveram. Verdade. Aí eu te pergunto, Totó, você com essa dinheirama toda iria querer visitar lá o Titanic? Pois é, rapaz, uma passagem para esse infortúnio agora, né, a gente fica sabendo, custava 300 mil dólares. Só? Só isso, só. Isso levava cerca de duas horas até chegar aos destroços nesse submarino. Você ficava ali sob uma pressão incrível, 4 mil metros abaixo. Olha aí. Água pra caramba em cima. Olha, eu acho que existem... Outros passeios. É, exato. Existem formas mais divertidas de se gastar dinheiro. Pois é. 300 mil dólares pra você... Porque resolveria a vida de muita gente, né, pro resto da vida. Ou quem tem dinheiro gasta. Aliás, um dos milionários que estavam lá foi um que gastou, inclusive, numa passagem naquele foguete da SpaceX. Pois é. Também conhecido como o elevador mais caro do mundo, né? Pois é. Literalmente, passagem dessa pra melhor. Agora, espero que, né, ele realmente esteja do lado, né? É. Outra situação que envolve dinheiro foi o jogador de futebol lá que assumiu a traição e deu tudo certo. E deu tudo certo. É, mas aí também o dinheiro também... É, o dinheiro também, né, traz aí... Tá vendo? Soluções diferentes, né, pra casos... Vai um cara que ganha aí o seu salário mínimo fazer a mesma coisa que ele? Vai o apresentador do TVC agora querer fazer essa graça pra você ver. No outro dia tá lá no Pulseira de Prata mesmo. Mesmo confessando, fazendo textão na internet... Não vai mudar nada não, viu? E dizer... Tentando ser justificado de todas as formas... Pra você ver, Totó, que aquele discurso que a resolução dos problemas é o dinheiro... É verdade, hein? É. Não é não, hein? Muito dinheiro pode trazer vários problemas aí pra você, hein? Muitos problemas. Que coisa, hein? Bom, cestou, né, meu amigo? Cestou a informação, né? Uma informação diferenciada pra você. 7h25, vamos tomar aquele café e a gente volta já. RCN Notícias... Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, Estoque, Materiais de Construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias 7 horas 28 minutos desta sexta-feira, 23 de junho. Vamos de notícias do governo do Estado? Discutir pontos importantes da reforma tributária e colocar em pauta questões de interesse de Mato Grosso do Sul. Essa foi a tônica da participação do governador Eduardo Riedel na reunião de quinta-feira em Brasília com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e o relator do projeto na casa, o deputado Agnaldo Ribeiro. Ao lado dos demais governadores brasileiros, Riedel levou sugestões para enriquecer a proposta de um novo sistema tributário nacional e as principais preocupações regionais, tendo em vista que podem ocorrer perdas de arrecadação e até competitividade, caso a discussão não leve em conta aspectos regionais. A partir daí, se cria em mecanismo de compensação. Abre aspas, pontos de atenção novamente foram colocados que eu trouxe com outros estados e agora nós vamos conhecer o texto. Hoje o deputado Arthur Lira disse que libera o texto para conhecermos exatamente o que está posto ali. Assim então vamos começar a debate efetivo na Câmara dos Deputados sobre essa reforma tributária, afirmou o governador. O chefe do Executivo, Sumato Grossense, conta ainda que os deputados federais se comprometeram a fazer colocar em votação o projeto já na primeira semana de julho. Então está aí o governador Eduardo Riedel em Brasília para discutir pontos da reforma tributária. 7 horas e 30 minutos, vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN com o Matheus, que também vai falar de notícias do governo, mas agora no plano de moradia. Bom dia, Matheus. É isso aí Israel, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje vão ser lançados o programa MS Moradia e o projeto Bônus Moradia. Eles vão ser lançados hoje para ajudar a população aqui do Mato Grosso do Sul a adquirir a casa própria por meio de financiamento. A previsão de investimento total nesse projeto é de 400 milhões de reais com contrapartida estadual de 45 milhões por meio da AGIAB, que é a Agência de Habitação Popular aqui do Estado. Esse bônus moradia vai beneficiar pessoas com renda familiar entre 1.500 e 6.500 reais, com subsídios que vão variar ali de 6.000 a 25.000 reais. A previsão de contratação esse ano é de 2.210 unidades com custos de até 208.000 reais. O valor dos empreendimentos pode variar conforme a população municipal e as regras de financiamento, que podem ser a partir de 142.000 reais. A previsão é que sejam oferecidas 770 unidades aqui em Campo Grande, 250 dourados, além de unidades habitacionais em outros 20 municípios do interior. Esse subsídio de até 25.000 reais vai auxiliar o cidadão a adquirir a casa própria financiada que esteja disponível no mercado de imóveis. Esse valor deve ser utilizado como entrada para essa casa, para esse imóvel. Então o lançamento ocorre hoje, às 11 horas, no auditório do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Mato Grosso do Sul. Volto com vocês, Rael. Obrigado, Matheus, pela informação direto de Campo Grande nos estúdios da CBN. Um ótimo dia de trabalho para vocês aí da CBN Campo Grande. 7 horas 32 minutos. Vamos falar agora de Casa do Trabalhador. O agendamento para o atendimento aos trabalhadores sul-mato-grossense nas 33 agências públicas de emprego do Estado deixa de ser obrigatório para ser opcional, facilitando assim o acesso do cidadão aos serviços e abrindo um leque de opções para usufruir o mesmo. A lista inclui a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. E essas mudanças já começam a partir de hoje. Confira. Então, as pessoas chegavam só no atendimento online, né? Através do aplicativo MS Contrata Mais, né? Onde você deixava agendado, né? E através das senhas você seria atendido. Agora, em todas as casas do Mato Grosso do Sul, a Fundrabe, parceria Estado e Município, se eu digo em todo o Mato Grosso do Sul, né? Estaremos atendendo também com a senha local, tá? Então, isso vai facilitar. Você quer um atendimento rápido, né? Às vezes não tem um aparelho de celular. Então, isso você pode contar conosco. Você pode chegar na Casa do Trabalhador, você será atendido no Seguro Desemprego, na questão aí de você, de repente, estar em busca de uma vaga de trabalho, né? E aí vem aquela pergunta, mas e aqueles que agendaram? Também serão atendidos, tá? Porém, a diferença é que nós tínhamos um limite na questão do agendamento online, né? E essas vagas disponíveis. Então, agora aumenta essa oportunidade para as pessoas também serem atendidas, não sendo online também, no momento certo aqui, através não só do aplicativo, mas também das senhas no local individual. Jean, muita gente acabou perdendo até uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho por conta desse agendamento. Agora, quem está agendado pode continuar vindo e aqueles que ainda não fizeram o agendamento também vai ser atendido. Sim, com certeza. Você sabe que muitas pessoas, às vezes, principalmente as pessoas que, de repente, não têm um aparelho de celular, um smart, então, quer dizer, fica naquela dificuldade, na questão do aplicativo, às vezes ali faz um preenchimento incorreto, né? E perde a oportunidade. Agora, não tem esse problema, tá? Nós temos uma equipe aqui preparada para auxiliar, para ajudar, mas, né, esse novo método também, né, essa forma de poder estar atendendo sem, né, precisar agendar no aplicativo, facilita também para o trabalhador, não só de Três Lagos, mas também de toda a região. Esse método de agendamento foi por conta da pandemia e parece que não deu muito certo? Sim, através da época da pandemia, né? E também um teste, né? Nós tivemos na Tecnotrab, onde foram trabalhados a seguinte forma, um aplicativo, né, para abranger aí o Estado todo, né? Não, assim, ele não vai ser descartado, né, porque existem pessoas que vão ocupar ainda, né, aquelas pessoas que já têm ali a facilidade, né, na internet, na rede social, e as pessoas que não têm essa facilidade também serão atendidas com a maior comodidade possível e aproveitando aí as oportunidades no mercado de trabalho. Sobre o aplicativo mesmo, que eu ia fazer essa próxima pergunta, ele continua no ar ainda ofertando as vagas de emprego e também agendando também o atendimento? Sim, sim, ele continua ofertando as vagas de emprego, o painel de vagas, tá? Você que gosta de acompanhar o nosso painel de vagas, continuará normalmente, tá? Continua normal. Porém, o que muda é o seguinte, né, de repente você chegava aqui, ah, eu quero dar entrada no seguro. Ah, você fez o agendamento? Não, não fiz. Olha, não tem vaga hoje, só amanhã. Então, a pessoa voltava, às vezes perdia ali o tempo. Hoje, não. A pessoa chega, ela vai ser atendida, né, mesmo que não tenha feito aí esse cadastro lá no aplicativo. Vamos falar de oportunidades de emprego, já aproveitando aí a deixa, né, para essa sexta-feira as vagas de emprego. Então, nós temos aí, além das 40 oportunidades ofertadas aí, onde você pode conferir no painel de vagas aí, no MS Contrata Mais, tá? Nós temos aí três vagas especiais para hoje, tá? Para esta manhã, tá? Técnico de segurança do trabalho, eu vou falar até o salário, tá? Salário inicial de R$ 3.300. Ah, Jean, mas como é que eu faço? Corre aqui para a Casa do Trabalhador, na Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagoas, procure a nossa equipe, já faz o seu cadastro na hora aqui, e nós estaremos encaminhando você aí para a entrevista na empresa. Muito bem, me ajeitando aqui na minha posição. Isso. Né, seu Totó? Muito bem. 7h36, não perca aí a sua hora, para você que está saindo para casa, está indo trabalhar, ou está chegando do serviço, vai descansar, que a gente tem um pessoal que trabalha por turno, está chegando, vai acompanhar o RC Notícias nessa sexta-feira. 7h37, vamos com o Albert Silva? Vamos com o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagoas, e tem mais informação agora do monitoramento que acontece hoje, lá na Lagoa Maior, do tal do Carrapato Estrela, meu amigo. É isso mesmo, Albert? Bom dia. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Exatamente, né? A gente está aqui, na circular da Lagoa, aqui em Três Lagoas, porque a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Departamento de Endemias e o Controle de Zoonoses, vão estar realizando o monitoramento do Carrapato Estrela, aqui na circular da Lagoa. Eu vou conversar agora com o coordenador aqui do controle do Centro de Zoonoses, aqui em Três Lagoas, o Everton Ottoni, que também é médico veterinário, né, Everton? E aí, a gente teve aí um susto nos últimos dias com relação ao carrapato, né? E hoje, a gente vai fazer esse monitoramento aqui. Bom dia, né? Bom dia. A gente está mantendo a nossa rotina, continuando agora a primeira do ano a ser feita, devido a situações climáticas de muita chuva, muito frio. E o ideal para que se faça esse monitoramento ao redor da nossa Lagoa Maior, que é o nosso maior ponto turístico, tem sim a presença de capivaras, de carrapato até o momento, nos últimos tempos, o número é zero, não encontrou nenhum carrapato. E hoje, um dia, já mais até o calorzinho, já o solzinho foi pré-programado e vai acontecer esse arrastão. A gente vai estar divulgando os resultados, que seja zero, como sempre foi, para tranquilizar toda a população. Esse cenário que vem acontecendo, principalmente lá na região de São Paulo de Campinas, já é um local bem propício, né, historicamente, já de a presença dos carrapatos e, além de mais, os carrapatos infectados, né, com a bactéria Rickettsia, ou a outra da família também. Então, isso, às vezes, encontrar o carrapato, tem que saber se ele está infectado com a bactéria. Então, não basta, às vezes, achar um carrapato, quem vai nas zonas rurais, aí, com cavalo, sempre volta com o carrapato estrela pregado na perna, porque, entre a botina ali, a bota e a calça, não se passa fita, né, é uma forma de prevenção. Mas, voltando para o nosso cenário, vai ser realizado agora, daqui a um pouquinho, e, em breve, aí, os resultados serão divulgados para a tranquilização da nossa população translagoense. E qual que é a orientação? O pessoal que vem fazer piquenique aqui, o pessoal que frequenta, que vem com cachorro, né, que vem com a família, que vem com criança, qual que é a orientação? Não é medo, né, não é ficar também com medo e deixar de evitar aqui a nossa lagoa, né, coordenador? Bom, em relação aos piqueniques, como é no monitoramento agora, são macacões brancos, todo pregado, entre a bota e a calça, tem que estar ali lacrado ou o elástico muito apertado para que não entre carrapato. Essa é a principal recomendação. O piquenique vai estar forrando um lençol ali, uma toalha, que seja branca, pelo menos, o mínimo possível, por quê? Para a fácil detecção aí de um carrapato. Subir em cima desse pano, você vai estar facilmente vendo ali várias pessoas, um vai estar olhando, cuidando. se encontrar esse carrapato, entrar diretamente ali em contato aí com a Secretaria de Saúde ou de Meio Ambiente para informar o acontecido, mas que venha, ninguém vai querer vir de calça, né, vir de sapato, passar fita, eu acho difícil o pessoal querer fazer isso, mas é a recomendação, que venha de roupas compridas com elástico travado ali para quem caminha aqui na parte da grama e os piqueniques seguir aí todo o vestuário branco mais possível para a identificação de um possível carrapato. Esse carrapato Estrela, ele pega com facilidade no ser humano porque muitas pessoas têm cachorro, né? Eu, lá em casa, estou com três cachorros em casa, já encontrei vários carrapatos Estrela, também aquele outro carrapato maior, né? Qual que é a orientação? Bom, a orientação nos cães é que mantém ali o tratamento, Hoje o pessoal dá medicamento de longa ação sistemicamente, porém o Estrela não é comum dos cães. O Estrela, esse carrapato e o amulinhoma cajanenses, ele é mais aí desses animais do campo. No cavalo é onde sempre encontra passeio de fazenda, as capivaras também, as nossas, no caso, a gente não monitora elas, a Secretaria de Saúde, já quem cuida mais delas são aí a pasta do meio ambiente, mas é propício de se encontrar aí na beira de brejo, esses locais bem propícios. É um carrapato que vem no ser humano, com certeza, ele agrega ali na pele e fica coçando por muito tempo, ele deixa ali essa saliva dele ali, tem um efeito ali alérgico a longo. E, se ele estiver infectado, ele pode estar aí com risco aí de estar transmitindo aí essa febre maculosa. então, pessoal que viaja também, fica atento nas fazendas, como acontecido lá, foi numa área rural. Aqui a nossa lagoa tem muita capivara, mas não tem um cenário histórico negativo do passado. Bom, a gente mora aqui num município que é divisa com o estado de São Paulo, né, e onde aconteceu esses casos aí no estado de São Paulo, gerou também um pouco de medo aqui e um pouco também de desconhecimento da população, né? Basta se informar um pouquinho também para não ficar tão preocupado. Eu, no Centro de Controle dos Zonólogos, já recebi várias ligações, as pessoas estão aflitas. Nesse momento, tem que se manter a calma, a confiança e procurar os métodos de prevenção possíveis. Não temos relatos, não temos históricos, não tem nenhum histórico de encontrar carrapato aqui. Então, isso já é um bom sinal. O nosso cenário antigo também é de longo prazo. A região que tem acontecido isso tem um cenário negativo no passado. Então, isso serve para tranquilizar toda a população. A Secretaria de Saúde, nós estamos aí em força com a endemias, com a entomologia, também ali com o Centro de Controle dos Zonólogos, né? Representando aí comigo e a nossa equipe. E também o meio ambiente vai estar acompanhando sempre essa força-tarefa, fazendo a volta na lagoa inteira, identificando ali a cada X metros ali, olhando o pano que é arrastado. Então, a população vai ficar tranquila que com certeza a gente espera que sejam bons resultados como sempre foi alcançado aí de não encontrar a presença de carrapato na nossa Lagoa Maior, o nosso maior ponto turístico da nossa cidade. Obrigado. A gente conversou, Israel, com o coordenador do Centro de Controle dos Zonólogos aqui de Traslagoas, o Everton Otoni, falando sobre esse arrastão que acontece hoje a partir das 9 horas da manhã aqui na Lagoa contra esse carrapato. Ô, Albert, vamos aproveitar a participação do Everton, o médico veterinário do CCZ, até gostaria de agradecer ele pela participação. Vai ser feita essa varredura, vai fazer esse acompanhamento na Lagoa. Caso, caso encontre, quanto tempo demora para os exames laboratoriais? Ô, Everton, o Israel Spindola que está lá no estúdio fez uma pergunta, caso encontre um carrapato desse aqui em torno aqui da Lagoa. Quanto tempo demora para esses exames laboratoriais ficarem prontos para a gente estar divulgando? Bom, essa parte entomológica, envia esses carrapatos para a nossa capital. Eu nunca participei desse encontro, mas tem um prazo determinado aí, obviamente aí, imagino que de uma semana a 10 dias aí deve ter um retorno, o quanto antes e pedir com urgência porque nunca encontrou, eu nunca participei desse trânsito, desse material daqui para Campo Grande. Mas não deve demorar, é só pedir com extrema urgência para que tenham tranquilidade e, como eu disse, reforçando, mesmo encontrando um carrapato não quer dizer que vai ter a febre maculosa, depende da bactéria dessa família Henrique Etza presente no carrapato para que seja inoculado ali no ser humano que estiver presente, tanto nos animais também. então, obviamente, a gente tem o resultado mais rápido possível porque vai pedir com extrema urgência. Tá aí, Israel. Tá certo, Albert, obrigado pela sua participação, agradeço aí também o Everton, o médico veterinário do CCZ e como ele bem disse, há 14 anos não foi encontrado esse carrapato aqui na região central, é um animal que se encontra facilmente na área rural, principalmente em cavalos como o próprio técnico do CCZ ele informou, mas isso não significa que ele esteja infectado. É claro que não é, Totó, que carrapato não é aquele animalzinho que você fala ah, que imunilão. É, não dá, né? Você não deu? Tem que tomar cuidado, muito cuidado, como o doutor Everton falou ali, se a gente for fazer piquenique, por quê? Poxa, a lagoa maior convida você a isso, né? A apreciação dessa natureza, mas tem que tomar os devidos cuidados. Não tem jeito de ir de calça comprida, né? Mas dá pra colocar um lençol ali, ficar de olho, se de repente acontecer, né? Exato. E nós vamos acompanhar, é claro, aí essa varredura, esse acompanhamento técnico que eles irão realizar hoje a partir das nove horas da manhã na Lagoa Maior com a nossa equipe de reportagem que estará lá acompanhando e toda a informação, é claro, você acompanha aqui em nosso canal. sete e quarenta e seis. Campo Grande de novo? Vamos pra Campo Grande agora com a Cris Reis, ela que já está treinando pra maratona de Campo Grande, estamos aqui em Três Lagoas, Cris, na torcida, você disse ontem que vai participar, pronto, já montamos o nosso time, estaremos com faixas, buzinas e todos os adereços na torcida pra Cris que vai participar da maratona. É claro que hoje você chega, não é mais a informação da maratona, qual é o destaque aí nesta manhã de sexta-feira, Cris? Bom dia. Bom dia, Israel. Vamos lembrar que eu vou fazer sete quilômetros, não consigo ainda, não me arrisco a fazer os quarenta e dois. Bem, hoje o assunto é política, a reforma tributária é o assunto do momento, mais uma vez o governador aqui do estado, Eduardo Riedel, esteve em Brasília, participou de mais uma reunião, desta vez, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relator do projeto, Agnaldo Ribeiro, governadores dos demais estados brasileiros também participaram e esses momentos eles apresentam sugestões e colocam também as principais preocupações em torno desse tema, principalmente aí a preocupação maior com as possíveis perdas de arrecadação. Então, assim, esse assunto ainda está sendo bastante discutido e a expectativa é que o projeto seja votado em julho. Vamos aguardar, né? Isso mesmo, Cris, vamos aguardar, então, aí, as decisões. Cris, obrigado pela participação, é claro que nós sabemos que você vai encarar os sete quilômetros, mas já é um bom desafio aí o 7KM, tá bom? Boa sorte, uma ótima sexta-feira para você e toda a equipe da CBN e também, claro, um excelente final de semana. sete e quarenta e oito, seu Antônio Luiz, a junta do serviço militar, que depois não pode dizer. Não, 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 vamos para a informação. Mais uma informação. É isso, eu pensei que você queria falar de novo sobre os solísticos de inverno. Chega. que vamos para a junta militar. Vamos. A junta do serviço militar de Três Lagoas convoca os jovens nascidos no ano de 2005 e anteriores que ainda não se alistaram para o serviço militar a procurarem a sede da junta do serviço militar até o dia 30 de junho. Para realizar o alistamento, todos os jovens, mesmo os portadores de deficiência física, deverão apresentar-se na junta levando a certidão de nascimento original, o RG, CPF, comprovante de residência e caso tenha, informar um e-mail. Neste ano, não é necessário levar a foto 3x4. O alistamento pode ser realizado também pelo site alistamento.eb.mil.br barra alistamento até a data citada acima. O não comparecimento acarretará multas previstas no artigo de lei do serviço militar. Aqui em Três Lagoas, a junta está localizada na rua João Carrato, 703, no centro, e funciona das 7 horas da manhã até às 11h30 e no período da tarde a das 13h às 17h. O telefone de contato é 67-3929-1809. 39-29-1809. O tempo bom, viu, Sototó? É, né? Que ano que o senhor foi convocado? Eu fui... Não, você se apresentou. Eu fui pro excesso de contingente. Eu não... Mas que ano que era os convocados? Faz tempo. Não lembra? O meu é de 1995. Você, pelo jeito, você foi pra casera. Lembro até hoje a propaganda. Você, jovem, que completa 18 anos, tinha que comparecer ao... Né? Uhum. Ao 20º Regimento de Cavalaria Blindada. Ah, você foi? Opa! Muito bem. Sete horas. Ó, um recado. Tá precisando daquela grana? Opa! É verdade. Aliás, todo mundo precisa de uma grana, né? Não tem quem. Ainda mais quando chega o final do mês. No meio do mês a gente já começa a se preocupar, né? Porque os boletos estão aparecendo. E se eu te contar que hoje tem sorteio de 100 reais? Ô, maravilha. Ontem teve 100 reais dentro do Toca Todas ali na Band. Hoje é no Alô Cultura. E hoje no Alô Cultura. Que horas é o Alô Cultura? O Alô Cultura é logo depois do meio-dia. Logo depois do TVC Agora. Acabou o TVC Agora, começa o Alô Cultura e você pode ganhar 100 reais, meu amigo. Já pensou? O cestou com o senhão? Aquela garopa linda, maravilhosa? Ô, maravilha. Viu o bolo desse peixe, hein? Você gosta, né? Nossa! Esse peixe eu também gosto. Que pena que está em falta na minha rede. Ó, para participar é muito fácil. Basta mandar a sua mensagem para o 3509-7500 com a palavra-chave. Boleto, aqui do RCN Notícias, é Elétrica 3. Certo? Certo. Mandou, já está concorrendo. O sorteio é para todo mundo. Quem acompanha o RCN Notícias, o Alô Cultura, TVC Agora, a programação da Band. Mandou, já está valendo. Elétrica 3, aqui do RCN Notícias. Quer aumentar as suas chances? Basta comprar nas lojas participantes e aí o amigo vendedor vai te indicar ali, ali é o caixa, faça o pagamento com o seu celular, faça o escaneamento do QR Code e pronto, já está concorrendo. Vale lembrar também que o nosso amigo vendedor também vai ganhar caso você seja sorteado. Então, mais uma promoção que está bombando. Ó, se eu não me engano, não, se eu não me engano, não, hoje, com o sorteio do Alô Cultura, R$ 1.600,00 já foram pagos em uma semana de promoção. Poxa! Viu? Não é qualquer grupo de comunicação, não faz assim não, viu? É, é a promoção. Grupo RCN paga o meu boleto. E por falar em pagar, Totó? Vamos para o intervalo, né? Opa! Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidro Box, João Carrato, 1040, Estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3.565, Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. E a partir das 10 horas da manhã desta sexta-feira, a Receita Federal vai liberar a consulta para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Este lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Você que nos acompanha está em dia com o Leão? Então confira a reportagem. Os contribuintes que irão receber o segundo lote são os grupos prioritários, que somam ao todo mais de 1 milhão e 600 mil. Na lista estão os idosos acima de 80 anos, que são pouco mais de 130 mil. Idosos entre 60 e 79 anos somam 978 mil. Mais de 70 mil são os contribuintes que fazem parte do público com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. E 468 mil contribuintes com a fonte de renda sendo do Magistério. Também entram nesse lote restituições residuais de exercícios anteriores. Em Mato Grosso do Sul, 74 mil 210 contribuintes irão receber as restituições, totalizando um valor de mais de 104 milhões de reais. Os depósitos bancários caíram na conta em 30 de junho. Além dessas pessoas, os contribuintes que entregaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via PIX, também vão receber no segundo lote. O contador Amarildo Ferreira explica que a cada 30 dias, um novo lote é liberado. E as pessoas que não foram contempladas no primeiro ou no segundo lote, ainda vão receber as restituições nos próximos meses. A cada 30 dias, vai ter um lote, mesmo para aqueles que ainda não vieram nesse primeiro lote, não desanime, fique na expectativa que no próximo, com certeza, vai virar. Porém, é bom ele fazer o acompanhamento, porque, de repente, ele pode ter caído na malha fina e, às vezes, por questão de uma retificadora, ele já resolve e a restituição dele vai estar disponível. As consultas ao lote podem ser feitas pela página da Receita na internet, por meio do link www.gov.br barra Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, por exemplo, a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. E para aqueles que ainda não declararam o Imposto de Renda, o contador orienta que procurem regularizar a situação o quanto antes. Nesse caso, mesmo que ele perdeu o prazo, que ele procura regularizar a sua situação para evitar aborrecimentos. Porém, a partir de hoje, ele vai estar sujeito à multa. Essa multa, o valor mínimo dela é R$ 165,74, e aí é até 1% do valor do imposto devido. O que for maior, no caso, vai ser cobrado pela receita como multa. Mas vale a pena ele procurar o seu contador da desconfiança para poder estar regularizando a sua situação o mais rápido possível. Oito horas em ponto, chegamos ao final de mais um RCN Notícias, chegamos também ao final de mais uma semana, descanse, aproveitem, mas com moderação, porque segunda-feira começa tudo de novo. Isso. Não é mesmo, Totó? Muito bem. E daqui a pouco eu volto, mas não teve esse agora. Tchau. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias